Olá pessoal, vamos continuar aqui nossos estudos do Onshape Observe que agora vamos para a nossa segunda pecinha aqui Vamos fazer essa peça aqui, uma peça de revolução que a gente chama Então ela tem esse formato aqui Eu vou criar aqui dentro do mesmo arquivo do Onshape Eu vou criar uma outra aba, com uma outra peça totalmente diferente E eu posso criar todo um projeto dentro de um único arquivo do Onshape E fazer toda a montagem Como é que eu faço para criar um novo desenho? Então eu venho aqui, tem um mais aqui no cantinho E vou inserir um novo elemento Existem vários tipos de elementos que você pode acrescentar E a gente vai criar aqui um Create Path Studio Que é basicamente essa tela que a gente já estava, onde a gente faz o nosso desenho Então eu vou clicar sobre ele aqui Vocês vão ver que ele vai criar aqui uma segunda peça Podemos também mudar o nome disso aqui Vou pegar aqui a primeira pecinha que a gente criou Vou renomeá-la, clicar com o botão direito do mouse aqui, sobre essa aba E vem aqui, ó, Rename E vou chamá-la de Bloco Ok? Vou aqui na minha segunda pecinha aqui, ó, da Rename Não desenhei ainda, mas já vou colocar o nome Vou chamá-la de Polia Ok? Então é assim que você vai renomeando É bom renomear, colocar nome nas coisas Porque depois ajuda na montagem, ok? Então vamos lá Eu vou selecionar o mesmo plano, tá? Existem várias formas de você poder desenhar qualquer plano que você quiser Mas isso faz diferença também na montagem Então aqui eu vou selecionar o plano Front, tá ok? Veja que ficou laranja Sketch Lembra do P? Quando eu digito P, apaga tudo aqui, ó Pra não atrapalhar E lembra do N? Quando eu digito N, fica normal ao meu plano, tá? E aqui agora eu vou desenhar essa peça Veja que eu vou ensinar vocês a ter estratégias E a como desenhar de forma correta, tá? Então observe que na mecânica a gente tem muita simetria, né? As peças tem simetria, elas são revolucionadas E se você olhar, essa peça tem uma linha central aqui E ela é dividida, ó Ao meio E se você olhar o que tem a minha esquerda É o que tem a minha direita Então eu vou desenhar só a metade E já vou ensinar vocês um novo recurso Então vamos lá Eu vou desenhar aqui a mão livre Sem nenhuma cota Esse formato aqui Depois eu vou colocar as cotas, tá bom? Então vou agora ensinar vocês a usar o comando Line Que a gente não tinha usado ainda É só digitar L que você ativa o comando Line Da mesma forma, sempre a partir da origem Tá bom? Vou clicar aqui, ó Vou fazer o meu perfil Sem me preocupar com as dimensões Veja que uma linha, ela pode ficar inclinada Só que se você deixar ela na horizontal O One Shape, ele mostra pra você Ela já, um pouquinho laranjinha aqui Ó, tracejada, tá vendo? E tem um sinal ao lado Que é exatamente mostrando as relações Dizendo que essa linha vai ficar na vertical Tá? Então preste atenção nisso Vou clicar aqui Deixa eu só olhar aqui minha peça Ela entra aqui, aqui um pouquinho Não estou me preocupando com as dimensões E simplesmente fazer o mesmo perfil, ó Também na horizontal, ó Eu percebo que ela vai Mostrar a indicação E veja que eu vou desenhar aqui, ó Aí eu tô aqui com o mouse, ó Pra cá Veja que quando eu passo o mouse aqui Fica laranja, hein? Tá indicando que eu tô chegando na metade aqui, ó Tá? Alinhado na vertical com a minha origem Então eu vou clicar aqui Ok? E veja que eu vou fazer o fechamento aqui Mas aí se eu fizer essa linha Ela vai ficar uma linha fechada Eu vou aqui nesse comando, ó Vou transformar, tá? Essa linha na linha De construção Tá? Pra quem não conhece desenho Linha de construção são linhas que são usadas Como um problema Pra ajudar você a construir o seu desenho Mas elas não fazem parte, né? Não vão alterar o desenho Ok? Pra que eu fiz isso? Como eu falei pra vocês A minha peça Ela tem uma simetria Então eu desenho só a metade Tá? Então Uma dica que eu falo pra vocês É colocar as dimensões maiores Pra você não deformar o seu desenho Então eu vou pegar essa base aqui Vou aqui no comando de dimension Tá? Vou clicar sobre esta linha vertical Veja que ele começa a querer fazer a cota Mas eu não quero cotar Essa altura Eu quero cotar o diâmetro aqui, ó Então eu vou clicar sobre esta linha aqui De construção Observe que ele me dá Essa cota de 40 Alguma coisa Veja que ele vai me dar a metade da peça Como ela é uma peça que vai ter um rebatimento Que a gente chama Observe que se eu passar o mouse agora pra minha direita Percebeu aqui a diferença Aqui é a metade Aqui é o dobro Ok? Então quando eu tenho uma linha dessa aqui tracejada Ela vai me indicar exatamente isso aí Então eu vou clicar aqui sobre ela E vou colocar a cota de 20 Ok? Veja que ele Se você Ele deforma o teu desenho Se você coloca cotas Muito esquisitas, tá? Aí Ah, meu desenho ficou muito pequeno Digita F Que ele vai deixando o tamanho da tela Tá bom? Então vamos lá Vamos adiantar aqui nosso desenho Então eu vou colocar aqui as cotas Ok? Então essa altura também é 20 aqui Agora eu vou vir aqui Nesse carinha aqui E vou cotar A altura de 20 Ah, veja que ele vai ficando preto Porque tá ficando totalmente definido Uma outra sugestão é você fazer isso aqui Pega esse carinha aqui Esse carinha aqui E colocar o diâmetro relativo A essa aba externa da minha bolinha Que ela tem um valor de 50 Então eu vou digitar aqui 50 Ok? E aí, ó Se você observar Tá faltando a espessura dessa aba Que é 5 milímetros Vou clicar sobre a linha Dou o primeiro clique E dou o segundo clique Pra confirmar a minha cota E digito o valor Enter Tá? E tá aqui 5 milímetros A cota você pode mexer pra algum lado Pra poder visualizar melhor Essa alma, né? Essa partezinha aqui interna Da minha bolinha É chamada de alma E ela tem 10 milímetros Então eu venho aqui, ó Clico sobre a linha E agora eu vou colocar a cota Total Que é de 10 Ok? Então veja que tá criando forma aqui Tá faltando o quê? Tá faltando essa altura aqui de 20 Então eu vou clicar sobre essa linha aqui E vou colocar 20 milímetros Ó Nosso desenho agora tá Totalmente definido Digitei F aqui Pra deixar maior pra você E vou usar agora Um comandinho Que é muito comum Que é o comando de espelho Que é o mirror Tá vendo aqui? Vou clicar sobre esse cara Observe que quando você clica sobre um comando Ele dá uma dicasinha E também ele já tá conversando com você Ó Select Tá? A mirror line Ou seja Qual é a linha que vai indicar que é o espelho pra você Então eu vou clicar sobre a linha central Que foi o que eu criei Ele já identificou E agora seleciona as entidades que vão ser espelhadas Então eu seleciono todas as linhas do meu desenho Ó Que eu quero que ele faça o espelho O rebatimento Ok? Veja que a medida que eu vou clicando Ele vai espelhando E veja que quando ele fecha um desenho Ele deixa totalmente Totalmente É... A face, né? Você já percebe que já tem a tração aqui A indicação que já tá todo fechado Isso é importantíssimo Então o desenho tá fechado Agora eu já posso usar o meu comando de revolução Revolver Então eu clico aqui sobre esse carinha Quando eu clicar Eu gosto de deixar aqui isométrico Porque fica mais fácil de você perceber Observe que ele tem duas caixinhas A primeira ele já identificou Ele já pegou aqui as faces do sketch 1 Então ele pegou a única face que existe Que foi essa É a face fechada Só que ele tá querendo o eixo de revolução Veja A minha polia Ela é assim Então o meu eixo de revolução Vai ser essa linha aqui de baixo Então veja Eu vou clicar sobre agora Sobre essa linha aqui E ele já vai me dar Uma pré-visualização Do que vai acontecer Deixa eu só clicar aqui Selecionar aqui minha face Ó Então ó Ele fez a revolução Observe Que a linha O eixo de revolução Ele muda completamente o desenho Imagine se eu agora clicasse aqui ó Nessa linha aqui O que é que poderia acontecer com o meu desenho Observe que é completamente diferente Aqui ó Vou colocar aqui na Na vista front Aqui ó Tem nada a ver com o desenho que eu quero Tá? Então veja que essa opção aqui Ela muda muito Tá? O meu desenho Então Se eu clicar por exemplo Nessa linha aqui superior O que é que será que vai acontecer Ele cria uma polia Completamente diferente Da que eu quero Ok? Então eu vou clicar aqui na linha correta Que é a linha Que vai criar a polia Do jeito que eu quero E terminando aqui A minha polia Eu simplesmente clico em Ok E eu tenho A minha Segunda peça Usando revolução Obrigado Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Obrigado